Forças de defesa de Israel afirmam que a trégua com Hamas será, sim, estendida. Esse prazo vencia ontem. Ontem mesmo a gente falava aqui com o Felipe Killing sobre a possibilidade de esse prazo ser estendido. A decisão foi tomada, efetivamente, depois que o grupo islâmico entregou ao Estado Judaico mais uma lista com nomes de mulheres e crianças reféns que devem ser liberadas ainda hoje. Apesar disso, as tensões voltam a se acirrar depois que três pessoas foram assassinadas num ataque a tiros num ponto de ônibus em Jerusalém. A gente tem as informações mais recentes do conflito com o Arthur Coelho. Israel e Hamas chegam em novo acordo para estender a pausa temporária no conflito em Gaza por mais um dia. O cessafogo foi fechado minutos antes do fim do último prazo concordado. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tem anunciado que Israel estenderá a trégua para cada dia em que o Hamas libertar dez reféns vivos. Ontem houve a sexta troca de prisioneiros desde o início da parada humanitária. Na manhã de hoje, o Estado Judaico anunciou que vai distribuir mais armas para a população local. O anúncio ocorre após um ataque e deixar cinco mortos, dentre eles dois atiradores, em uma rodovia que liga Jerusalém até L'Aviv. Ainda não há informações sobre a motivação do crime desta manhã. E é sempre bom ressaltar, quem acompanha na live está vendo sorrisos, né? E é o que a gente queria tanto trazer e noticiar desde o início desse... Depois daquele ataque terrorista terrível, né? Que acabou com tantas mortes, essas pessoas sequestradas e agora a libertação desses reféns.